Essa música é pra todo mundo ficar ligadinho e bater o pezinho junto comigo, assim ó Vamos lá! O menino foi chamado por seu Deus Pra ser profeta lá na terra dos judeus Será que foi José ou Samuel? Foi Davi ou Daniel? Foi Moisés ou Abraão? Será que foi José ou Samuel? Foi Davi ou Daniel? Foi Moisés ou Abraão? Samuel! Pé, bate o pé! Levante a mão quem é que sabe responder? Pé, bate o pé! Levante a mão quem é que sabe responder? Um jovenzinho foi chamado por seu Deus Matou com pedra o gigante Filisteu Um jovenzinho foi chamado por seu Deus Matou com pedra o gigante Filisteu Será que foi José ou Samuel? Foi Davi ou Daniel? Foi Moisés ou Abraão? Será que foi José ou Samuel? Foi Davi ou Daniel? Foi Moisés ou Abraão? Pé, bate o pé! Levante a mão quem é que sabe responder? Pé, bate o pé! Levante a mão quem é que sabe responder? Pé, bate o pé! Levante a mão quem é que sabe responder? Um menino que escapou! Um menino que era só um sonhador Deus levantou pra ser grande governador Será que foi José ou Samuel? Foi Davi ou Daniel? Foi Moisés ou Abraão? Será que foi José ou Samuel? Foi Davi ou Daniel? Foi Moisés ou Abraão? Pé, bate o pé! Levante a mão quem é que sabe responder? Pé, bate o pé! Levante a mão quem é que sabe responder? Um menino que escapou! Um menino que escapou de farol Deus levantou pra libertar a Israel Um menino que escapou de farol Deus levantou pra libertar a Israel Será que foi José ou Samuel? Foi Davi ou Daniel? Foi Moisés ou Abraão? Será que foi José ou Samuel? Foi Davi ou Daniel? Foi Moisés ou Abraão? Foi Moisés! Pé, bate o pé! Levante a mão quem é que sabe responder? Pé, bate o pé! Levante a mão quem é que sabe responder? Nota 10 pra todo mundo!